Bora aproveitar que está todo mundo em casa e fazer uma listinha de animes para quem é fã de horror radical, horror mas aqui é até em rosão mesmo, mas se você está achando que, sei lá, Death Note assustador ficava com medo assistindo Yoko Show, é bom avisar que você pode se borrar eu não sei, você tem coragem, você ficou com medinho? vem comigo que eu vou te mostrar uns animes bem sinistros N.A. Stranks, Peter aqui, para quem não sabe os japoneses adoram uma história de terror, terror radical e o folclore deles está cheio de lendas, de fantasmas, maldições, deuses sinistros MISERICÓRIA e outras coisinhas que vão te dar pesadelo, e essa obsessão dos japoneses já virou filme quem não viu o chamado, a série dos cinemas que você provavelmente assistiu é uma refilmagem de uma franquia japonesa muito mais assustadora chamada Ringo é claro que eles não iam perder a oportunidade de criar também animes de horror e assim, existe um monte desses animes, e eles pegam pesado, não é fácil encarar não não vou achando que é tranquilo então a gente vai separar aqui 5 sugestões que eu duvido que você assista sem sentir medo, no mínimo será que você vai encarar? então antes que você saia correndo de medo, já deixa um like, pelo menos me garante, garante meu feijãozinho então obrigado de coração pelo seu like, não esquece que você gosta de vídeos de anime quanto mais inscrito a gente tiver aqui, mais vídeos de anime a gente vai trazer aqui então a sua inscrição é importante nesse canal a sua inscrição faz com que a gente traga o material, o tipo de vídeo que você quer nesse caso aqui, vídeos de anime todos os dias obrigado de coração, vamos lá a primeira sugestão é bem moderninha Hellgirl mexe com a internet e rola em volta da lenda de um site secreto que só pode ser acessada meia noite e somente por quem tem contas a acertar se a pessoa descobrir o endereço, ela pode digitar o nome do inimigo dela é nesse momento que aparece a Hellgirl que dá nome pro anime, né? e ela propõe um pacto, o seu inimigo é enviado pro inferno, mas a pessoa também vai depois que ela morrer quem topa? é claro que a série é barra pesada, né? na história muita gente com problemas acessa o tal site, aceita o acordo, né? e o resultado é perturbador cada episódio gira em torno de uma pessoa diferente, passando por dificuldades e chega a ser até desconfortável de assistir, falando sério mas você continua vendo, esperando descobrir quem é essa tal de Hellgirl e o que que vai acontecer, pra quem não sabe, Hellgirl é garota do inferno não me diga! já a próxima sugestão é pra quem é fã de vampiros ah, pede vampiro? que coisa mais brega eu não tô falando de vampirinho galã que brilha no sol não tô falando nada disso, nada de porra purina eu tô falando do bichão que chupa sangue, barbariza geral sabe aquele desvampiro das antigas? vampiro raiz, não é vampiro nutella então, esse anime chamado chique mostra o que acontece na vila de Sotoba é, coisa louca esse nome, né? mas enfim, o nome da vila é Sotoba e é uma vila que parece pacata, tranquila, cheia de gente, feliz todo mundo se conhece, sabe? todo mundo é amigo naquela vila, aquela maravilha, coisa de louco até que chegam os vizinhos estranhos durante a noite já viu, né? você já sabe o que vai acontecer começa a morrer gente em Sotoba e começam a aparecer também os podres da vila eu não vou contar mais pra não estragar, mas chique vai te deixar com a pergunta quem são os monstros de verdade? os vampiros ou os aldeões? nossa terceira sugestão é só pra quem tem estômago forte é Parasite the Maxim, é um anime sobre um parasita alienígena que se instala na mão de um adolescente de 17 anos, então fica negozinho falando com o cara que o tempo todo e sim, é bem nojentão o parasita e o moleque acabam ficando amigos e os dois passam a caçar outros parasitas que estão tentando dominar a terra parece história de super herói Peter não é, primeiro que o nosso herói não é bem herói assim e passa por umas mudanças tensas na história, você vai ver isso segundo que a série fica bem sinistra com a presença de um outro parasita muito mais inteligente que todos os outros que infectam uma professora do colégio, né? ela começa a fazer experimentos científicos com a espécie dela e mexe com a cabeça de todo mundo esse anime é bom demais galera, pode assistir que vocês vão curtir agora vamos de Tokyo Ghoul, conhece? Tokyo Ghoul é uma sugestão mais conhecida eu acho, né? nasceu de um mangá famoso, mas que também dá medo e não é para quem ainda dorme com a luz acesa, não é verdade? para começar que a série mexe com o canibalismo, né? numa realidade paralela, criaturas chamadas Ghouls vivem entre nós mas vivem de consumir a carne dos vivos tem até uma força policial que caça os Ghouls mas o anime é sobre um cara que é atacado por uma das criaturas quase morre e vira sabe o que? um Ghoul, ou um quase Ghoul a partir daí o personagem principal tem que lutar contra os seus instintos canibais e violentos que começa até enfrentar e comer outros gols para sobreviver é radical mas quanto mais ele come mais poderoso ele fica mais ele afunda na própria desgraça tem cura? ele vai comer geral? ele deve ceder essa tentação? é melhor assistir sem comer nada, vai por mim e por último a gente tem uma sugestão de 2012 chamada Another e é sobre fantasmas quem conhece terror japonês já deve estar bolado porque sabe que eles mandam muito bem quando o assunto, quando o negócio é fantasma realmente os japas são bons nessas coisas aliás os japas são bons em terror, em horror no geral mas fantasmas eles são fera então assim, imagina uma escola onde o melhor aluno veio a falecer mas todo mundo, professores, alunos, eles seguem fingindo que ele ainda está vivo macabro e se eu falar que o aluno morto aparece na foto de final de ano da turma? 26 anos depois um novo aluno chega no colégio e ele estranha uma coisa ninguém parece perceber uma estranha menina que só ele vê e aí fica a pergunta, o que está acontecendo nessa escola afinal? porque que todo mundo da classe número 3 morre de medo de ser o próximo? até você resolver esse mistério vai morrer muita gente de umas maneiras terríveis e o anime Another mantém a atenção o tempo todo bem, ficam aí as dicas para vocês, mas depois não quero ver ninguém nos comentários aí falando que ficou sem dormir ou passando uma pedra e você pegou muito pesado e eu não consegui ver esse anime parem rapaz, eu te avisei antes todos esses animes são para um público mais velho e tem que ter coragem para assistir se você é mequetrefe, chama seu papai, papai assiste comigo por favor você tem coragem para assistir? não esquece, se inscreve aqui, clique aqui agora é rapidinho, um clique só e você mantém sua inscrição aqui ativa o sininho para você não perder os vídeos porque senão perde vídeo, não tem jeito e sempre são vídeos que agregam informação a você vídeos com os animes novos, com os trailers novos tudo é aqui nesse canal você não vai encontrar em outros a quantidade de informação energética que a gente tem aqui então não deixe de seguir e ativar o sininho valeu, até a próxima, fui!